Olá, meu nome é Eliseu Monteiro, vim participar da campanha de Lauriane Reis e Roberto Draghi, Conta Sua História. O que eu vim aprender aqui, eu aprendi com Lauriane Reis, foi como conseguir fornecedores pelo SAC, me ajudou muito, eu consegui bastante fornecedores. O que eu aprendi com o Roberto Draghi, foi a questão da enquete, de ofertas, de enquetes de promoções. O que eu aprendi com os dois, praticamente, é atender o fornecedor bem, da melhor maneira possível, na hora de passar o troco, passar o troco corretamente. A organização das prateleiras, ok, tudo perfeito. Botar os planos em prática, nunca vender fiado, né? E isso me ajudou muito a botar as minhas ideias em prática, né? E eu sempre venho acompanhando cada vez mais, né? E hoje eu vou contar um pouco da minha história. Esse aqui é um freezer que eu comprei, né? Eu recebendo um auxílio emergencial de 600 reais, eu comprei esse freezer. Essa é a minha casa, né? Vocês podem ver que não terminei a minha casa ainda, né? Não pude terminar a minha casa. E tenho um filho de seis meses em casa, sou desempregado e busco para montar a minha própria mercearia e ter minha própria renda financeira, ok? aqui é um interior onde eu moro, vocês podem ver, né? Não tem muita casa aqui por perto, né? Aqui é onde a parte do calçamento. aqui também é onde eu moro. Aqui também é o meu comércio aqui que eu vou abrir agora. Então, vocês podem ver a fachada aí de fora. Pode ver a fachada aí de fora. aqui também vocês podem ver, aqui também vocês podem ver por dentro, por dentro vocês podem ver o que eu pude mexer aqui. Eu mesmo aprontei, né? Eu mesmo aprontei, né? Cada detalhe aqui, né? Não tá terminada ainda, né? O que eu pude mexer, eu mexi. Essa prateleira aqui foi eu que fiz, né? Eu mesmo montei ela. Não tá acabada ainda, né? E o piso não tá acabada ainda, não terminei ainda. Falta a porta, né? Falta a porta, né? Vocês podem ver que eu não terminei nada ainda. O piso ainda tá faltando. Tá faltando colocar o resto de cerâmico. Tá faltando eu comprar a porta, tá faltando eu botar o reboco aqui, né? Pra iniciar o meu comércio, né? Falta mercadorias, né? Eu não comprei mercadorias, né? O meu benefício foi bloqueado, né? O meu benefício foi bloqueado. Eu tô sem recurso, né? Tenho um filho de seis meses e eu trabalho na diária. E eu tô competindo aí, né? Creio que eu tô nessa competição pra isso. E acompanho vocês, tá ok? E aí E aí E aí Obrigado.